Após a nota técnica do Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mantém a recomendação para o uso da vacina da Pfizer em crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Vou ler mais uma parte da frase novamente, tá? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária mantém a recomendação para o uso da vacina da Pfizer em crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Em comunicado, a Anvisa afirmou que não há evidências para alterar a decisão tomada em julho e disse que acompanha o caso de uma jovem de 16 anos que morreu após receber a primeira dose, isso no Brasil. A agência prometeu rapidez na conclusão das investigações e reforçou que o uso do imunizante está autorizado em outros países como Austrália, Canadá e Estados Unidos. O episódio, esse da morte da adolescente, que não está esclarecido, foi um dos motivos que levaram o Ministério da Saúde a recomendar a suspensão da campanha que já estava em andamento em boa parte do país. Em entrevista coletiva, o ministro Marcelo Queiroga criticou a vacinação antecipada em estados e municípios e disse que a decisão, essa de recomendar a suspensão da vacinação dos adolescentes, foi tomada por cautela. Qual era a vacina? Pfizer. Tem Pfizer? Tem Pfizer. O que aconteceu? Estados e municípios iniciaram essas vacinas antes, até no mês de agosto. A vacina que era para começar ontem, nos adolescentes acima de 12 anos, como é que nós conseguimos coordenar uma campanha nacional de imunização dessa forma? Bom, tem, como diz o Megali, tem muita carne em volta desse osso. Pera, vamos só ouvir mais um áudio aqui. Segundo o Marcelo Queiroga, 1.500 dos mais de 3 milhões e meio de adolescentes vacinados até ontem, ou seja, 0,042%, tiveram reações à vacina. A maioria por erro de aplicação ou uso de imunizante não recomendado. Então, num contexto de 3 milhões e 500 mil não é um número grande, mas nós temos que ficar atentos com a nossa vigilância em saúde para darmos as respostas que a sociedade quer ouvir dos seus gestores. Isso não é ficar atento. Isso é criar um pânico entre pais, entre adolescentes, entre a sociedade de uma maneira geral, com base em praticamente nada. Onde estão os dados relevantes, Queiroga? Onde estão os dados que sustentam uma decisão técnica de você simplesmente interromper a vacinação para toda uma faixa etária aqui no Brasil? Essa faixa etária, por exemplo, lá nos Estados Unidos, por que há ainda essa crença tola de que jovens e pessoas sem comorbidade não sofrem com a Covid? Veja só, 600 mil mortos depois e a gente ainda acredita nessa fantasia. Isso não é verdade. Em países, o Brasil está de parabéns, porque o Brasil, a população brasileira, está buscando a vacina. Não está caindo no papo antivacinação do presidente e de pessoas que o cercam. Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde sobram vacinas e falta gente querendo tomá-las. Mas, porque ali a campanha antivacinação é muito forte, a crença antivax é histórica. Histórica não, porque é um movimento que vem de 20, 30 anos atrás, mas tem muita força. E quem é que está sofrendo mais ali, exatamente por quê? Vai à aula, divide a classe e os vestiários e os campos e o pátio com os colegas. Os jovens estão sendo internados aos milhares nos Estados Unidos. Aqui, a gente não tem esse problema, porque não há um movimento, graças a Deus, um movimento antivacinação relevante. Então, onde é que estão os dados que sustentam uma decisão tão radical? Não existem. E aí o Queiroga vem falar dos estados que começaram a vacinar antes, que pode até ser um problema mesmo no que diz respeito à logística do Ministério da Saúde. Mas, peraí, então o que está acontecendo é uma decisão técnica ou é falta de vacina? Porque os estados começaram a vacinar antes. Ou, por outro lado, é uma cortina de fumaça do governo que teve mais uma semana difícil com convocação de ex do presidente, com crimes de responsabilidade apontados por juristas convidados pela CPI da Covid, com o escândalo de ontem da Prevent Senior, que é gravíssimo. Do que se trata? É uma decisão técnica? É uma decisão logística? Ou é uma decisão política? É a pergunta que a gente se fazia ontem no final da tarde. E a resposta veio à noite. Porque na live, ao lado de Jair Bolsonaro, Queiroga, que estava bem sem graça naquela coletiva de imprensa, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu tive a sensação de que ele estava desconfortável, defendendo ali uma ideia na qual ele claramente não acreditava. Que vergonha, Queiroga. Ele admitiu que a orientação para rever a vacinação de adolescentes partiu de quem? De uma junta médica? Da OMS? Da Anvisa? Não. Do presidente Jair Bolsonaro. Ouça aí. Na nota técnica 40 da Secovid, retirou os adolescentes sem comorbidades. O senhor tem conversado comigo sobre esse tema, e nós fizemos uma revisão detalhada no banco de dados do DataSus. A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição. Eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento. Você pode olhar como está a situação. A OMS, ela é contra a vacinação entre 12 e 17 anos. Nós temos informações da literatura mundial, e também posição de sistemas de saúde como o inglês, que restringiu a vacina nos adolescentes sem comorbidades. Não! Não! Aliás, pelo que eu leio, o senhor lê o que, presidente? O senhor não lê o jornal? O senhor diz que não assiste o noticiário? A não ser aqueles que são francamente favoráveis ao senhor? O senhor lê mensagens de zap. O senhor lê aquilo que, que gente mal intencionada, mal informada, ou simplesmente maluca, entrega para o senhor. vide aí aquele episódio em que o senhor veio a público dizer que 50% das mortes por Covid no Brasil não aconteceram por Covid, baseado num relatório falso, entregue por um, um cara que o senhor colocou lá num cargo de diretoria da Petrobras, né? E que se, ainda não está claro como, entregou para o senhor um relatório falsificado. Quer dizer, como está, está claro. Não está claro quem é que falsificou aquele troço. É isso que o senhor lê. E é nisso que a gente vai se basear? Para levar adiante o nosso plano de vacinação? É, Queiroga. Ao contrário do que diz Bolsonaro, o Queiroga é médico. Por que que está emprestando a sua credibilidade, a sua carreira? Por que que está empenhando o seu juramento de hipócrates nesse governo caótico? Mentiroso. Ao contrário do que diz Bolsonaro, a Organização Mundial de Saúde não é contrária à aplicação da vacina da Pfizer em crianças e adolescentes. Isso é uma mentira. A OMS, aí sim, orienta que a campanha tenha início após a imunização dos grupos prioritários. Porque entende que os jovens apresentam em geral, não é regra, mas em geral apresentam casos leves, e neste momento a prioridade são os demais grupos. gente com mais idade, gente com comorbidade. Então, não é uma vacinação prioritária. Mas a OMS não é contrária à aplicação da vacina da Pfizer em crianças e adolescentes. mas toda essa pataquada trouxe consequências, né Carla? Pois é. Não, trouxe sim. Eu só quero, por favor, fazer um alerta e conversar com algumas pessoas, alguns dos nossos ouvintes que estão escrevendo pra cá. A Maria Rangel é uma delas, é nosso ouvinte de todos os dias. E eu acho interessante que eles escrevem dizendo assim, olha, eu não sou negacionista, tá? Eu não sou gado. Mas eu tô com medo. Claro, é natural, é legítimo. E é legítimo, Maria. É legítimo. Eu acho que eu não vou levar o meu filho, ele tem 12 anos pra tomar vacina, eu tô com medo. E eu falei, calma Maria, fica aqui com a gente que a gente vai bater esse papo. A gente vai trazer as falas de infectologistas aqui na sequência pra dizer que esses riscos que são apontados, e aliados, o próprio ministro falou sobre miocardite, que é uma espécie de inflamação no coração. Mas ele mesmo diz que a miocardite provocada pela vacina, em alguns casos, e ainda assim, raríssimos, ela é muito mais leve do que miocardite que é provocada pela Covid-19. Quer dizer, a doença, ela provoca um efeito muito mais grave do que o da vacina. O que o Megali tava dizendo aqui, e é muito importante a gente deixar isso claro pros nossos ouvintes, que ficaram confusos por causa dessa ação do Ministério da Saúde de ontem. não foi uma suspensão total da aplicação de vacinas pra esse público. Porque se a situação fosse realmente grave, era obrigação do Ministério da Saúde suspender de fato. Não, vamos proteger os nossos adolescentes. Não foi isso que aconteceu. Foi uma recomendação, poderia seguir quem quisesse, prefeitos, governadores, e é sobre isso que a gente vai falar agora. E isso já indica que, por exemplo, aquela morte que a gente citou é algo que está sendo investigado e que não é preponderante nessa manifestação do Ministério da Saúde. A gente tá falando de motivos outros, e são muitos, e são difusos, como tudo que a gente tem visto nesse governo. O presidente da República ouviu coisa em rede social, essas coisas que o Megali tava falando, e da cabeça dele falou pro ministro, ah, vamos parar aí, não sei o que e tal. foi isso que aconteceu. A segurança das vacinas pra adolescentes, ela é garantida por todos os especialistas que a gente ouviu até agora, pela Anvisa, por autoridades internacionais de saúde, agências internacionais. Então, o que se tem por enquanto é isso. Não fique com medo, não deixe esse tipo de informação desencontrada, esquisita, atabalhoada, atrapalhar a campanha de vacinação. Não tenha medo, tá? É importante dizer isso aqui, ó. Um outro, a mesma coisa, eu não sou gado, mas tô confuso com isso. Parece que a ideia era justamente essa, de tumultuar, né, Sheila, o ambiente. Confundir, atrapalhar, deixar milhares de pais inseguros, foi isso que o ministro ontem conseguiu. Seu objetivo também era tentar desviar o foco do escândalo sobre o qual a gente vai falar já já, envolvendo a Prevent Senior, também conseguiu por alguns minutos, eventualmente. se tinha o objetivo ali de dizer que o Brasil não tem vacinas suficientes sem dizer, o ministro já deixou claro, porque parece que não vai ter vacina suficiente e essa foi uma forma de esconder, porque foi um dia depois de ele ter dito que o Brasil tem excesso de vacinas, né? Esse objetivo era se mostrar mais capacho do que médico em relação ao presidente da República, o ministro também conseguiu. De todo modo, colocando bem a bola no chão, o que houve claramente não foi uma decisão técnica. O próprio ministro admitiu isso. Não houve consulta técnica. Ele está respondendo a um pedido do presidente da República. E tanto não houve decisão técnica que a Anvisa não foi consultada. E a Anvisa, depois dessa manifestação, se posicionou com a nota lida pela Carla logo no comecinho desse jornal. A Anvisa recomendando o contrário do que disse o Ministério da Saúde, dizendo que sim, pode prosseguir com a vacinação de adolescentes. A Anvisa é o nosso braço técnico. Inclusive, foi a Anvisa e não o Ministério da Saúde que suspendeu lá atrás em maio a vacinação de gestantes com a AstraZeneca exatamente depois da morte de uma gestante. Quem suspendeu a vacinação temporariamente naquele episódio foi a Anvisa numa decisão técnica e que foi cumprida pelos estados e depois retomada após a liberação da Anvisa. Não houve política ali, não houve interferência e decisão do Ministério da Saúde. Foi uma decisão técnica o que a gente não vê acontecer agora. Por isso, fica muito clara essa disposição política e de confundir no final das contas infelizmente Queiroga se colocando ali lado a lado com o Pazuello. Pois é. Mais uma, Sheila. Lá atrás, a vacina no ano passado a Anvisa interrompeu os testes com a Coronavac e a vacina não estava nem sendo aplicada ainda porque um dos voluntários tá lembrado? Morreu. E aí, os testes foram temporariamente suspensos até que se apurasse que o cara tinha se suicidado que não tinha nenhuma relação com a vacina ou seja, foi uma decisão técnica temporária depois que os estudos foram feitos os testes foram retomados. O que teve de político naquela época foi aquela reação deplorável do presidente que comemorou a morte desse homem porque afinal de contas seria um gol contra João Dória o governador que estava patrocinando os testes com a Coronavac. Que coisa lamentável. Como é que um homem que fez um juramento de hipócrates serve-se desta maneira a um governo hipócrita? Médicos todos consultados falam sobre os benefícios que superam em muito os riscos. Isso é super importante. Não é a gente falando aqui. Nós consultamos infectologistas. Não só nós. Vários veículos de comunicação e tem aqui a palavra de vários deles, né Carla? Pois é. Vamos antes colocar a fala do próprio ministro da saúde Marcelo Queiroga que nesse ato olha, de uma irresponsabilidade criminosa decidiu recomendar a suspensão da vacinação dos adolescentes e aí tem mais um ponto sem comorbidades que ainda não tomaram a primeira dose da vacina e que não tomem a segunda dose e ele fala sobre a tal da miocardite. Tem a questão da miocardite que está relacionada com a vacina da Pfizer nós já temos informações que a miocardite que a covid provoca ela é muito mais gravosa do que a eventual miocardite provocada pela vacina mas vamos observar nessas questões nós temos que ter cautela a evidência científica ela não é sólida. Na sequência dessa fala o ministro ainda fala assim, ah e aí também com o advento das redes sociais eu recebi muito no meu Twitter essas denúncias de paz ou alguns medos temores de paz falando, é segura a vacina e gente falando assim não, eu quero vacinar o meu filho então ele deixa claro que ele levou em consideração barulho de rede social para tomar essa decisão também não sei se ele ou se o presidente da república agora a gente não sabe muito bem quem é que toma esse tipo de decisão atabalhoada a caneta está na mão dele mas também está na do presidente e a gente ouviu o infectologista Álvaro Furtado é colunista aqui da Band News FM e ele fala sobre os efeitos adversos das vacinas em adolescentes e que esses efeitos eles são muito raros essa nota técnica do ministério a respeito da proibição da vacina da Pfizer para adolescentes tem uma série de problemas especialmente no entendimento da população com relação a eficácia e segurança das vacinas bem a gente sabe que esses eventos os eventos foram descritos de biocardístico a vacina da Pfizer eles são muito raros eles aconteceram só com a segunda dose nos estudos que foram publicados e também levar em consideração que a gente teve no Brasil mais de 2 mil óbitos relacionados a Covid-19 nesse grupo que teoricamente a gente está eximindo do processo de imunização a gente sabe que é importante a imunização de toda a população inclusive esse grupo para tentar diminuir a circulação viral que ainda existe no nosso país então essa discussão confunde a cabeça da população especialmente dos pais e das mães que perdem um pouco perder a confiança em vacina não é o momento da gente disseminar essas informações falta de comunicação social de novo a gente vê esses erros acontecerem com relação à gestão de vacinas no Brasil Bom, e a gente segue aqui falando sobre os epidemiologistas sobre outros especialistas para a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo Etel Maciel Ministério da Saúde foi irresponsável ao citar o caso da jovem que morreu sem uma investigação aprofundada não se apresentou dados evidência científica nenhuma para a recomendação ou para a retirada de recomendação da vacinação de adolescentes houve a apresentação do sistema de dados do sistema de notificação de eventos adversos pós-vacinais que é um sistema de notificação esses eventos eles precisam ser investigados eles precisam ser avaliados se tem relação ou não com a vacina e mais a voz da infectologista epidemiologista Luana Araújo ela diz que a nota técnica do Ministério da Saúde é lamentável e causa isso que a gente está vendo entre os nossos ouvintes alguns deles causa insegurança ainda que haja a comprovação de que não há só uma correlação mas uma causalidade quer dizer esse lamentável óbito nesse adolescente de fato ocorreu secundário a vacinação com a Pfizer no contexto do Covid-19 ainda que isso tenha acontecido isso ainda não muda a relação risco-benefício e a necessidade de você ter um plano de vacinação que seja bastante compreensivo com relação a essa população isso não muda nada um dos pontos citados pelo Ministério da Saúde para defender a suspensão foi o desrespeito ao plano nacional de imunização ou seja estados que saíram imunizando antes do que previa o plano nacional de imunização em resumo isso em nada tem a ver com os efeitos e eventos adversos eventualmente provocados pela vacina na opinião do ex-integrante do centro de contingência contra a Covid-19 em São Paulo infectologista Marcos Boulos há uma falta de controle no governo federal A culpa de nós não seguirmos o plano nacional de imunizações foi o governo federal que nunca assumiu o controle da doença em nenhum momento talvez o atual ministro esteja tentando resgatar aquilo que deveria ter sido feito desde o início nós estamos numa batalha em que o governo federal lidera esta batalha com todos os estados como o governo federal saiu da linha de frente cada um fez o que quis Um dos fundadores da Anvisa o sanitarista Gonçalo Vecina Neto acredita que o Ministério da Saúde suspendeu a imunização por falta de doses Não existe um real motivo porque o motivo que ele gostaria de dizer é que a vacina pode fazer mal para esses jovens e aí ele está propondo que a vacina só seja utilizada com os portadores de comorbidade que é onde existiriam risco maior Na verdade o motivo real da suspensão da utilização da vacina em jovens é falta de vacina